Hoje eu vou sair pra encontrar amor Espero há tanto tempo e ainda não vou O vento diz que é hoje em meio a multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração E eu sempre vou Sorrir, chorar, ter alguém pra compartilhar sempre Viver para alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor, então me encontra Não deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas as flores que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz Só é feliz quem sabe o que quer me encontrar Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar Fico pensando Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar Me encontra Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar Não deixa eu te encontrar